As dívidas. A época é de mutirões de negociação de dívidas e pode ser sim uma oportunidade para você pagar o valor com desconto nos juros e até nas multas. Mas será que vale a pena? Quando vale a pena? E como também não cair em golpes? Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Júnior, que é gerente financeiro e vai ajudar a gente a ficar bem atenta. Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Flávia. Tudo bem? Boa tarde a todos. Para quem tem dívidas, Júnior, é importante aproveitar esses momentos de mutirões para quitar essas dívidas? Com certeza, Flávia. É um momento adequado. A economia já gera em torno disso por causa da questão do 13º que está entrando na economia. Então as instituições se preparam para isso. E as associações comerciais, CDLs, fazem o apoio junto às instituições financeiras, onde elas facilitam esse tipo de renegociação, sabendo que vai ter uma injeção maior de entrada de recurso no mercado. Quando a gente fala de golpes, que tipo de golpes acontecem nessa situação? É muito importante hoje em dia a gente falar sobre isso, porque acontece corriqueiramente na vida, no cotidiano de todos nós. E hoje o principal golpe, quando a gente falar de renegociação, é o quê? Quando você faz uma negociação, por exemplo, com um agente terceirizado de um banco, por exemplo, que te liga fazendo a cobrança, porém, pode ser um golpe. E ele te emite um boleto com as características do banco, vão perfeitamente, porém, esse boleto vai para um terceiro e ele acaba não quitando a sua dívida. Esse é um fator importantíssimo para se olhar antes de fazer uma renegociação. Mas e como que a gente identifica, assim? Ó, existe várias formas da gente identificar um boleto falso, pela linha digitável, mas o mais importante, como a gente está falando que a gente não é tão técnico, é a gente procurar a instituição. Caso a gente não tenha contato com a instituição, a gente tem os órgãos de defesa do consumidor, que podem estar nos auxiliando, como exemplo o PROCON. Eu digo isso, assim, de a gente ensinar de uma forma didática, porque tem pessoas que não têm mesmo acesso à internet, não sabem ver essa questão da linha digitável, então ela pode pegar essa negociação, ir no PROCON da cidade dela e conferir se esse boleto é mesmo correto, é isso? Sim, o PROCON vai dar todo o auxílio ao consumidor para que ele faça uma negociação segura e justa. Então, eles vão estar à disposição para auxiliar nesse tipo de situação, sim. Quando a gente fala de renegociar dívidas, né? Eu estou aqui olhando para o meu salário, vamos arredondar para mil reais. Quanto desse salário eu devo ou eu posso comprometer, né? Para que a pessoa consiga visualizar se ela vai mesmo conseguir pagar essa dívida? Sim, bastante importante também a gente sempre discutir o comprometimento de renda, né? Uma linguagem bem simples, a gente sempre tem que dizer que não superar 30% dos seus rendimentos com endividamento bancário, crédito pessoal, cartão de crédito. Então, sempre a gente tem esse cuidado de nunca superar isso. Então, se a gente estiver endividado e precisar renegociar, sempre tentar colocar dentro desse padrão de até 30%. Por quê? Os outros 70% você pode utilizar para a sua manutenção diária, né? Você que trabalha nessa área de economia, que dica você dá para a utilização do cartão de crédito, né? Porque a gente vê gente dizendo que o cartão de crédito é vilão, mas também vê gente dizendo que não, que ele ajuda se você souber utilizar. O que é saber utilizar o cartão de crédito? Perfeito. O cartão de crédito, ele pode ser um vilão, se a gente fizer a utilização errada realmente. Na verdade, vilão não é o cartão, né, gente? Sim, com certeza. A gente utiliza errado. E a gente não deve entrar no rotativo do cartão. Então, toda vez que a gente for utilizar o cartão, a gente... Caminho sem volta, né? Perfeito. É um caminho sem volta porque as taxas de juros são muito altas e a gente acaba não conseguindo colocar no nosso orçamento essa taxa e acaba que a gente tem um descontrole financeiro inevitável. Então, é importante o quê? Que a gente faça nossas compras no cartão, que a gente faça nossos parcelamentos, mas que a gente sempre entenda que ele não deve extrapolar aquele comprometimento de renda que a gente acabou de falar ali. Não é uma renda extra o cartão, né? Ele tem que estar dentro daquele mil reais ali que é o seu salário. Perfeito. Ele está dentro e ele tem que estar dentro do comprometimento. Então, a parcelinha não deve... Você não deve ter uma parcela de mil se você tem um limite de... É, é verdade. E quando a gente está, assim, perdida, com muitas dívidas, você acha que a gente deve começar a quitar quais? Assim, por onde? Principalmente por rotativo de cartão, que é a nossa taxa de juros mais cara e limites de cheque especial, tá? Bastante importante. Essas são as principais dívidas que a gente deve já recompor, que a gente deve procurar as instituições financeiras e falar assim, vamos renegociar para quê? Para a gente colocar de uma forma que a gente tenha um juro mais justo e compatível com nossos rendimentos. Mesmo quem já tem dívida renegociada, dá para sentar e conversar mais uma vez com o banco? Porque, por exemplo, a gente teve essa situação de pandemia que era algo que não era esperado, mexeu com a economia, teve gente que perdeu o emprego, gente que começou a ganhar menos e a situação fugiu do que a gente já viu por aí. Você acha que vale procurar? Você acha que as instituições estão abertas a essa conversa? Flávia, perfeito. Sempre está aberto a negociações, tá? É muito importante que o cliente bancário, que o consumidor, ele esteja essa porta aberta com a instituição para conversar a sua situação financeira de uma maneira aberta, tá? E colocar realmente o seu endividamento de uma forma que ela possa pagar. Tenho certeza que todas as instituições estão sim abertas a negociação, mesmo que essa dívida já tenha sido renegociada e que ele esteja pagando, às vezes está com alguma dificuldade, né? Isso é perfeitamente normal dentro do mercado financeiro. E a gente, eu falei ali no começo da nossa conversa sobre tirar o sono e tira o sono, tira a paz, envolve seu relacionamento, seu relacionamento com seus filhos, mexe com tudo, a pessoa que está endividada, né? Com certeza, a gente que trabalha no mercado financeiro sabe disso. Às vezes as pessoas estão com nervo à flor da pele, não só por causa da dívida, mas o que a dívida traz para ela dentro do ciclo dela familiar também. Obrigada, até a próxima, adorei a nossa conversa. Agradeço, obrigado, boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigada.